Olha aí pessoal, dá uma olhada, olha só, o cartão de velas pulando aí ó, dentro do barco, a coisa mais linda do cubo aí ó, olha aí pessoal, pulando dentro do barco, é maravilhoso aqui, sem explicação, essa reserva aqui é fantástica, madrinchando, acabou de pular uma aqui ó, olha o tamanho dessa aqui ó, olha o tamanho, elas estão aí pulando hein, tem demais, olha só, olha que linda, essa pulou dentro do barco, a água aqui é maravilhosa, vai tudo mudar, vai tudo mudar, é muito bonito, é maravilhoso, é impressionante aqui ó, tem igual, vocês vão poder ver, isso é muito bonito, é muito bom, olha, tem igual aqui, é fantástico, olha só pessoal, olha só, maravilha da natureza, maravilha da natureza, E aí, caramba, foi, caramba. E aí, caramba, foi, caramba, foi, caramba. Liga o motor Isso aqui não tem como falar Depois a gente comenta aí, tem comentários agora Tchau